e Bueno moçada mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV um programa que está muito feliz pois estamos de casa nova essa casa flor de especial aqui nos na sede da Lagoa TV uma casa própria pra levar pra levar até vocês um pouco da cultura gaúcha trazendo os nossos convidados flor de especiais e mais uma vez voltando a essa casa voltando a esse programa uma querida amiga uma mulher que tem todo o meu carinho toda a minha admiração Neila Santos Rotti como é que tá minha querida tudo bem tudo bem tudo bem Marcos prazer estar de volta me sentindo em casa agora com a casa nova de vocês gostasse gostei muito muito parabéns né maravilhosa adorei a decoração tudo muito lindo adorei tô me sentindo em casa no galpão que beleza lembrando os tempos de cachoeira do sul exatamente lembrando meus tempos de cachoeira do sul lá na estância Neila eu queria saber de ti assim a casa de cultura tem vários projetos como a fábrica de gaiteiros como os corais e tu podia dizer pra nós ter algum projeto novo alguma coisa que está acontecendo o que vai acontecer o que acontecendo na casa de cultura atualmente bom atualmente nós estamos com muitos projetos né a equipe toda está muito envolvida com com porque a casa de cultura é composta pelo pela biblioteca municipal e pelo museu municipal também sim que por falar em museu tem muitas pessoas que não sabem que existe um museu em tapes então nós temos o museu valmiraiala na casa de cultura visitem está aberto para qualquer um desculpa te interromper está aberto nesse momento nós estamos em reforma no museu né dando uma revitalizada mas está aberto para qualquer pessoa durante o horário que estamos lá das oito até o meio-dia e da uma e meia até as cinco e meia seis horas nós estamos lá está aberto a visitação sem dúvida um grande passeio cultural exatamente a história de tapes está ali mas assim o projeto fábrica de gaiteiros já está há alguns anos né ele é aqui com o professor Clayto Scouto com 20 alunos da rede municipal de ensino e também temos já acontecendo os encontros com pessoas da comunidade que tem que trazem alguma bagagem que possam que possa nos ajudar por exemplo nós tivemos há pouco tempo o Clowny foi o primeiro convidado para este encontro que nós não chamamos de palestra é um encontro e na semana passada nós tivemos o senhor Neri Vieira esse projeto desses encontros é do vice-prefeito Sérgio Marocco e ele traz esses empresários e essas pessoas da comunidade enfim para que eles venham contar a sua vivência neste município como começaram o que que aconteceu durante essa trajetória de vida deles as pessoas com quem eles conviveram o que que essas pessoas fizeram eles não falam apenas da vida deles mas de tudo que eles viveram que legal então nós colocamos o nome desses encontros de é uma escalada que nos serve de exemplo bacana então sucessivamente nós vamos estar convidando pessoas né da comunidade para que venham liderar esses encontros e está aberto a comunidade para para assistir muito bacana parabéns pelo projeto parabéns ao vice-prefeito Sérgio Marocco parabéns a Neila e como vocês viram nos programas anteriores anteriores que a Neila foi participante foi nossa convidada esse é onde ela disse dois poemas de cuio gaúcho de cuio terrúnio né hoje ela vai dizer alguma coisa para nós mais contemporânea fora um pouco dessa metodologia de chucrismo de bagualismo que a gente está acostumado então Neila por favor nos abrilhanta com esse poema aí por favor que loucos ventos são que loucos ventos são espalham o pólen de minhas flores sobre campos estéreis e assassinam numa só rajada o pássaro doce que habitava em mim que maravilha que maravilha eu quero agradecer de coração a essa minha amiga Neila Santos Roth que nos abrilhantou em mais um programa sem alambrado só tenho a te agradecer Neila muito obrigado quero que tu apareça mais vezes aqui apareceremos com carinho e digo para vocês o seguinte ó até o próximo programa se Deus quiser fiquem com Deus sabe que a alma de um poeta tem estrelas e versos claros que por si sabem falar e Legenda Adriana Zanotto